Aqui a gente desenvolve a teia real do Homem-Aranha, criando cada passo da construção nos mínimos detalhes, pra fazê-la idêntica à do personagem, tanto em aparência, funcionalidade, potência, formato e até na tecnologia do lançador, fazendo a teia ser disparada quando a gente passa energia por ela, apertando no simples botão. E nesse vídeo eu vou mostrar o poder do lançador em ação, lançando teias até acabar, fazendo uma mansão gigantesca pras aranhas, e muito mais. Vamos lá! Bom, primeiro temos que analisar o fio de teia. A aparência dele é a mesma da teia do Homem-Aranha, isso tá igual. Mas eu tenho aqui uma outra teia, olha só. Essa aqui é a teia quadrada. E você percebeu uma coisinha estranha? Ela não saiu pelo tubo do cartucho, por onde sai a teia normalmente. Foi por aqui pelos lados dele. E é por isso que ela saiu quadrada. Mais um, vamos lá testar as duas teias. Música O que faz a solidificação aqui é o gás, que vem pra fora mudando de temperatura. E ao mudar de temperatura, faz o fluido se expandir. E se expandindo, ela forma o fio de teia. Só que tem uma grande questão aí. Só forma a teia sem a gente aumentar as quantidades de gás. Por exemplo, aquela não saiu com muita força. E não foi nem longe. Já aqui, ela disparou com bem mais força. Isso porque eu coloquei um pouco mais de gás nele. Então, agora, a gente vai testar isso. Eu vou colocar a pressão no limite. Tomando cuidado pra não explodir, porque isso aqui é vidro. E quebra fácil. E, olha só. Se colocar demais, fica mais difícil de formar o fio. Como o gás faz expandir o fluido, e até ir pra bem longe, ela acaba arrebentando. Então, a pressão aqui tem que ficar num equilíbrio. Não tão pouca, e nem tão muita. Pra isso, eu vou colocando mais gás, e testando. Até chegar no ponto certo. Você pode ver que o fluido aumenta um pouco mais quando a gente coloca o gás. Aqui no cartucho de T, ele tá pela metade. Agora, quando eu encho de pressão, sobe um pouco mais. E acho que... Esse é o ponto. Tem que colocar o gás, até o fluido subir. Aí sim. Olha só como a teia tá saindo com a força certa. Agora, eu vou fazer uma comparação do quanto se parece com a teia do Homem-Aranha. Primeiro, na aparência, com a teia. Olha só como o fio se parece com o mesmo fio de teia do Homem-Aranha. Toda a textura, o formato bem rígido, com esses detalhes. É exatamente o mesmo formato da teia dele. E a rede, nem se fala, né? Também tem o mesmo formato e a textura da rede que ele faz. É a mesma teia que ele prende coisas. E assim como o Homem-Aranha, a gente pode alternar escolhendo qual teia lançar. A corda ou a rede. Mas vamos ver a distância que ela vai. Olha só. A distância foi bem da hora. E olha como é o fio. Olha só. Parece até com barbante, né? Essa foi a distância dela. Mas dá pra fazer melhor. Agora mira que não é das melhores. Mas o fio é bem grandinho. Olha só. Essa aqui foi a distância dele. Já foi bem longe. Mas ainda dá pra fazer melhor. Vamos lá. Agora ultrapassou o nosso limite. E olha o tamanho da teia, cara. Pô. Isso foi a maior de todas. Olha a distância. E olha que ela nem tá toda esticada. E essa aqui é a distância da teia. Parece até uma corda. Dá até pra estender roupas, né? Mas vou tentar até acertar com que ela fique reta. E outra vez... A minha mira não foi uma das melhores. Pronto. Finalmente acertei. E olha o tamanho dela, hein? Olha só. Eu vou mudar pra rede. E fazer esse fio de teia. Com a rede na ponta. Pra ficar exatamente a mesa teia do Homem-Aranha. Olha só o que ficou grudado na teia. Nosso primeiro bandido já foi preso. Olha só o meu fio de teia com a rede na ponta. Igual a do Homem-Aranha. Que teia bonita, né? Ela tem textura de teia. Aparência de teia. E o formato de teia. É sério. Você pegando nela é outra coisa. Isso aqui é teia de verdade. Agora, olha só todos os fios que eu lancei aqui. São vários. Eu posso juntar todos e fazer uma corda bem grossa com ele. Olha só. Agora ficou ainda mais realista. E parecida com a teia do Homem-Aranha. Só que, com tudo isso, quantos disparos já foi? Quanto de teia que tem pra lançar? Bom, com tudo isso de teia, eu só tive que recarregar uma única vez. A teia acabou bem no finalzinho dos tertes. Que foi pra mostrar o fio com a rede na ponta. Então eu acho que foi uns 15 disparos até aí. Eu pensei que teria só uns 8 disparos porque no cartão de teia só tem isso. E é bem pouco. Mas, como o gás é mais forte pra expandir e esticar o fluido, por consequência disso, tem alguns disparos de teias a mais. Mas agora vamos ver a durabilidade dela. Quanto tempo demora pra se dissolver? E bom, a teia do Homem-Aranha demora 2 horas. Depois daí, ela se desfaz. Isso porque o Peter precisa que ela faça isso. Pra não ficar cheia de teia pela cidade. Já aqui, a gente não precisa fazer com que ela se dissolva. E é por isso que não se desfaz nunca. Porém, com o tempo, ela vai ficando menos resistente. Menos durável. Mas fraquinha. E se tiver interferência do clima, ela se desfaz bem mais rápido. E se não tiver, só dura até a gente mesmo impar ela. Não se tiver, só dura até a gente mesmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha só pessoal, com essa super bombinha do lançador de teia, qualquer uma válvula já funciona pra formar a melhor teia. Essa aqui é uma válvula de um borrifador comum. E com ela vamos testar aqui pra você ver a diferença que uma bombinha pode fazer. E aí 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 E aí